Ao anunciar a prioridade da inovação, nós temos também uma direção que aponta para o futuro, para o desenvolvimento das competências, que serão as bases de nossa competitividade sustentável. Por último, destaco a importância da governança dessa política, essencial para sua eficaz implementação. Muitas políticas no passado cresceram na sua execução, mas nós temos a confiança plena de que com a estrutura, com a organização dos ministérios e dos setores produtivos, nós teremos condições de fazer essas políticas desenvolverem mais ainda o país. O setor industrial trabalhará de forma articulada com o governo para garantir a qualidade desta implementação, dessas políticas, presidente. Eu queria, por último, informar a vossa excelência de que a indústria se compromete a trabalhar junto com o seu programa de educação e formação de técnicos e de profissionais no exterior. O projeto que a senhora lançou, de formar 100 mil pessoas no exterior, e nós estaremos juntos nesse projeto, capitalizando com toda a indústria nacional, alavancando as 25 mil bolsas que faltam no exterior. Eu teria um pedido a fazer à senhora, porque a qualidade da mão de obra brasileira, dos nossos engenheiros, dos nossos profissionais, ela é tão boa que nós corremos o risco de pagar para que essas pessoas se formem no exterior e elas serem cooptadas a continuarem no exterior, trabalhando no exterior. E as nossas legislações, nós não temos como garantir que elas voltariam para o Brasil. Nós precisaríamos de ter um mecanismo de que essas pessoas que se beneficiaram dos recursos brasileiros para estudar no exterior, pudessem voltar para o Brasil, tivessem a garantia de voltar para o Brasil para um período mínimo que correspondesse àquele que eles estiveram estudando fora. Muito obrigado.